Nem todo vilão é ruim, nem todo herói é burro O bota é vacilão, nós no costa dele não Ele mata a inocente e pende nossos irmãos Já sou de pé no plantão, de deserto e mojilão Se plantar vai ver que o bonde não é de poupa-mão E se nós tá que roubado a mão, nós joga granada em cima Deixa a favela meca que hoje tem festa na cima Chama o rupo e as bandidas, as bebidas clandestinas Usa funk, patrocina a putaria na piscina Joga essa bunda pra cima Usa funk, patrocina a putaria na piscina Usa funk, patrocina a putaria na piscina Do Serrão Do Serrão A melhor forma e a boca não para Já saia do meu plantão e acertei minha carga Botei o malote no bolso, não sei aquela beca brava Porque hoje tem balão e tu sabe como é Nós não tem só uma ministria, tem várias mulheres Então pega a visão, não joga o conversa fora Mas se os alemão tentar aqui mesmo eles capotam Vira, 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 vira a volta Tomando tudo de volta Eu tô cercado de gostosa Assim que o paz não gosta Do Serrão 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 Obrigado.